Um dia o Zé da Aurora Eu não sei quando regresso, isto vai ser um sucesso, vou ter muito que contar Quando no hotel entrou, pela criada chamou, se lhe podia servir Quero comer e beber, e também se puder ser, um quarto para dormir Quero comer e beber, e também se puder ser, um quarto para dormir Há noite para se deitar, a criada o foi levar, para o quarto 27 E no 26 ao lado, onde estava o noivado, disse-lhe que era a retrete Foi muito infeliz, coitado, de noite viu-se apertado, a porta lá foi bater Quem está lá adiante o senhor, abra a porta por favor, eu também quero fazer Quem o mandou aqui vir, foi alguém para se rir, o noivo lhe respondeu O senhor está enganado, vai fazer ao outro lado, aqui dentro faço eu O senhor está enganado, vai fazer ao outro lado, aqui dentro faço eu Já me sobem os macacos, abra que tem dois buracos, quem disse foi a criada O noivo sem mais conversa, abriu a porta depressa, e deu-lhe uma vassourada O noivo sem mais conversa, abriu a porta depressa, e deu-lhe uma vassourada Quando a casa chegou, tudo à mulher contou, todas estas coisas falsas Quis-me servir da privada, apanhei uma vassourada, tive que fazer nas calças Quis-me servir da privada, apanhei uma vassourada, tive que fazer nas calças